Vem, vem, vem! Chama, 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 chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Chama, 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 chama que elas vêm Chama pra cima, swinga! Vai! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Elas ficam maluquinhas quando vê o bolo de nota de cem E hoje eu tô que nem o Silvio Santos Eu tô distribuindo o dinheiro, tenho conta até no estrangeiro Aqui é 100% ostentação Aqui não é forte, não vai quebrar Vem, me ajude a gastar Chama aquela vêm Ajude a gastar, meu bem Atenção, mulherada! Atenção, mulherada! A festa vai começar Joga os braços pro ar, quem quiser pode pegar Acima! E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Tem de 50 também Tem de 50 também E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Eu vou chamar, hein? Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo Chama, chama, chama Porto de pregada E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Eu tô distribuindo dinheiro Hoje eu tô que nem o Silvio Santos A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E hoje eu tô que nem o Silvio Santos Eu tô distribuindo dinheiro Tenho conta do estrangeiro Aqui é 100% ostentação A firma é forte, não vai quebrar Vem, me ajude a gastar Me ajude a gastar, meu bem Atenção mulherada Atenção mulherada A festa vai começar Jogue os braços pro alto e quem quiser pode pegar E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Vinte e cinquenta também Vou ter de cinquenta também E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Vinte e cinquenta também Eu vou chamar, hein Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo E chama, chama, chama Chama aí E ela fica apaixonada quando vê o bolo E chama, e chama, e chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem DJ Michael Jonathan De Rio Bardo, Minas Gerais Chama ela aí, cara, vai Porto de pregada As paredes se balançam Yeah Uh Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama que elas vêm Chama, 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 chama Chama, chama, chama